Um edifício antigo, reabilitado, dá vida ao Augusta 170. Um projeto de habitação com oito apartamentos, situado numa das artérias mais emblemáticas da cidade de Lisboa. Datado de finais do século XIX, este imóvel sofreu alterações ao longo dos tempos. O ateliê responsável pela obra, o DNSJ, quis recuperar a identidade deste edificado. Há um relatório histórico que nos diz, tem interesse de história e o que é que não tem? O que tem nós aproveitamos. Os azulejos foram retirados durante a obra, guardados em caixotes, catalogados, de acordo com o seu andar. E depois espalhámos esses azulejos todos andar a andar e andámos a ver como é que poderíamos colocar fazendo os lambris aqui na sala. Há pisos em que se conseguiu fazer o lambril inteiro, há pisos em que não havia um número suficiente de azulejos e portanto fizemos, digamos, um patchwork entre azulejos existentes e depois com azulejos também de Viva Lamego, da mesma dimensão, preencher esses buracos com azulejos brancos. Nos vários andares nunca há repetição dos azulejos porque mesmo originalmente os azulejos também eram diferentes. A partir deste espaço onde nós estamos agora, que é a sala, cria-se uma escada interna que liga à mezzanine e portanto esses fogos, digamos, ganham um suplemento para além da maravilha de já conseguirem ver o castelo e de já terem muito mais sol. É o aproveitamento de uma área, de uma cubicagem que já existia, portanto o edifício não é ampliado. Foi feito um reforço estrutural e mantidos detalhes que chegaram até aos dias de hoje, como a fachada e a escadaria, ambas recuperadas. A promoção do Augusta 170 é da Stone Capital, que criou aqui apartamentos de tipologias T2 e T3 duplex. O nosso projeto, o Augusta 170, encontra-se nesta rua nobre, rica em história, em património cultural, arquitetónico, uma das ruas pedonais mais famosas da cidade. E claro que isso são características que os clientes que acabaram por comprar aqui procuravam e encontraram. O cliente que procura neste tipo de bairro, nós achamos que o que faria mais sentido eram tipologias T2. Podiam sempre, se têm um filho ou não, tinham sempre um quarto, um quarto extra, ou mesmo para investimento, dois quartos é sempre mais rentável. E as tipologias são de facto todas T2, começando em 100 metros até 150, que são os T2 mais um, ou podem ser considerados T3, que estão no último piso, duplexes. O desenho interior destas habitações decorre da geometria do edifício. A cozinha está aberta para a sala, que está virada para a dinâmica Rua Augusta. Destaque para a presença de azulejos, tetos inclinados nos duplexes e grandes portadas por onde entra a bonita luz da capital. Apesar de contemporâneas, estas casas mantêm viva a memória de outros tempos.